A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Surfe Online e vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sábado 27 de abril de 2024 no hipódromo do Cidade de Jardim em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 10 provas a partir das 13 horas e 15 minutos. Antes de começarmos eu gostaria de fazer um convite a você amigo turfista que ainda não é inscrito no canal a se inscrever e ativar as notificações. Sempre que tivermos um vídeo novo o YouTube lhe avisa e assim estaremos ainda mais próximos. Primeiro páreo 1.600 metros grama, classe 3 para produtos de 3 anos até uma vitória. Elusive Kovic, número meia dúzia do estúdio Plastiplan, vem de bons resultados que o credenciam a vencer este páreo. Fui com ele deixando o Forex Por, número 1, do Aras Maria Aparecida para a composição da exata, meia dúzia e um. Dos demais, olho vivo em falso viola, número 4, do Aras Tuta, meia dúzia e um, diferença do 4. Segundo páreo 1.600 metros areia, classe 1 para fêmeas de 3 anos e mais idade, clássico imprensa, Laced Race, versão 2024. Sabá, número 3 do Aras do Morro, filha do Halle Cry, está absoluta por aqui. Deixei para segundo, Snowball, número 4, pensionista do Márcio Gusso, 3 e 4 a minha ordem. Terceiro páreo 1.200 metros areia pela variante, classe 1 para fêmeas de 3 anos e mais idade, versão 2024 da prova especial Marcos Polacol. Meia dúzia ajustada à Gena, outra excelente inscrição do Aras do Morro no dia, deve brilhar por aqui. Onço Pona Time, número 2 do estúdio Nicolas e Henrico Jaruzzi, é a sua maior oponente. Meia dúzia e dois a minha ordem, cuidado ainda com Mai ou Mai, número 5 do Aras Uberlândia. Meia dúzia e dois, diferença número 5. Quarto páreo 1.200 metros areia pela variante, classe 4, 66 traço 51, para produtos de 3 anos e mais idade. Billion Beck, número 5, filho do Billion Dólar, criado pelo Aras Santa Tereza do Bom Retiro, está absoluto por aqui. Eu não acredito na sua derrota, ele vem de 3 segundos lugares. Número 3, Gold Spring, filho do Taludo, levo meu voto para compor a exata, 5 e 3. O Veloz, oh my goodness, número 1, filho do Forrestry, completa trifeta, 5 e 3, diferença 1. Quinto páreo 1.400 metros grama, classe 4, 70 traço 50, para produtos de 3 anos e mais idade. Ruby Rosa, número 7, experiente, filho do Gene Turk, reapareceu com um bom resultado, um terceiro lugar. Aqui é força. Número 8, Let's Rock, montaria da Gianni Alves, é o seu maior rival. Minha Ordem, 7 e 8, cuidado ainda com o Hambúrguer, número 6, Dúzia, um filho do Wild Event, 7 e 8, diferença 1 meia. Passando ao sexto páreo, 1.400 metros grama, classe 3, para fêmeas de 3 anos e mais idade até uma vitória. Ocean Love, número 4, do Aras Springfield, reaparece com totais condições de vencer, ela que tem experiência clássica. Fadur, número 8, do Aras Old Friends Limitada, venceu na última apresentação, segue com chance. 4 e 8, fica sendo a minha ordem, cuidado ainda com o Rising Power, número 1, defensora do Aras Uberlândia, 4 e 8, diferença número 1. Sétimo páreo, 1.400 metros grama, classe 4, 72 traço 50, para fêmeas de 3 anos e mais idade. Indy, do Jaguaretê, número 9, do Estúdio Nova Glória, reaparecendo, filha do Holden Glory, leva o meu voto por aqui. Sem sombra, número 7, filha do Jiraya, traz duas vitórias recentes do Tarumã, certamente será forte candidato ao êxito também. 9 e 7, a minha ordem, cuidado com o Rava Nagila, número 8, do Aras Philipson. 9 e 7, diferença número 8. Oitavo páreo, 1.000 metros grama, classe A, para produtos de 2 anos sem vitória. Número 7, Perfect Sun, filha do Enzel Blade, vem de excelentes resultados, está na hora de vencer a primeira. Bullet & Bullet, número 9, do Bet Gold Stud, é a sua maior adversária. 7 e 9, a minha ordem, olho vivo no estreante Nervos de Aço, número 4, do Estúdio Mayer, um filho do MC. 7 e 9, diferença número 4. 9, para 1.400 metros areia, classe 3, 88, traço 65, para produtos de 3 anos e mais idade. Play do Iguaçu, número 2, do Aras Valentim, que traz bons resultados no gramado, mas não vai tão mal assim em pista de areia. Fica sendo meio indicado por aqui. Deixo o obcecado meia dúzia do Estúdio Sion, como seu principal rival, 2 e meia dúzia. Olho vivo no categorizado Bob Moore, número 9, um filho do setembro chove. 2 e meia dúzia, diferença número 9. Para fechar a reunião, décimo par e 1.200 metros areia pela variante, classe 5, 50, traço 0, para produtos de 3 anos e mais idade, alojados em São Paulo há no mínimo 30 dias. Intérprete, número 4, filha do Inexplicable, do Estúdio São José dos Bastiões, levará o meu voto neste equilibrado último par da jornada. Great Question, número 3, filho do Gibraltar Point, considera o seu maior adversário, 4 e 3. Possibilidades ainda eu vejo em Dali Emerald Hill, número 7, do Aras H. Oliva, 4 e 3, diferença número 7. Neste momento encerramos as marcações em vídeo para a reunião de sábado, 27 de abril de 2024, no Hipódromo de Cidade de Ardinha, em São Paulo. Agradeço a você por ter acompanhado este vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no TurfOnline.com, TurfOnline.com.br e também nas nossas plataformas. Facebook.com.br Inscreva-se no nosso canal, é muito importante que você se inscreva no youtube.com.br Temos ainda instagram.com.br Com atualizações constantes. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima!